Um marco para a indústria naval brasileira, nova plataforma de exploração de petróleo é inaugurada na Bahia. Somos capazes sim de construir plataforma, somos capazes de ter construído um país dessas dimensões. Seca no Nordeste, 15 mil escolas rurais do semiárido nordestino vão ganhar banheiros e cisternas. Veja também nesta edição do NBR Notícias. Estatuto da criança e do adolescente completa 22 anos. Parabéns pra você! É mais proteção para crianças e adolescentes. O Brasil tem um projeto para 10 anos e destes 10 anos nós queremos erradicar o trabalho infantil, a exploração sexual e assegurar que não tenhamos crianças vivendo nos abrigos. Esporte e lazer são alguns dos direitos garantidos no ECA, uma forma de inclusão social. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 22 anos. Nesse período, muitas foram as conquistas. Redução da mortalidade infantil e no número de crianças trabalhando, melhorias nas condições de ensino e mais proteção para crianças e adolescentes. Esses avanços e os desafios que o Estatuto ainda tem pela frente foram discutidos em Brasília. Dança, música, expressões regionais que identificam cada pedacinho do país. Cada apresentação vista no palco da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi entendida como uma homenagem, um presente dos participantes de cada Estado brasileiro para o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa hoje 22 anos. Salete é conselheira tutelar em Porto Alegre e ressaltou a importância dos direitos assegurados pelo ECA. Nós temos muitos avanços na área da educação, da saúde, que crianças e adolescentes não eram vistos como sujeitos de direitos. Hoje eles são vistos, tem o direito à educação garantido, o direito à saúde. E quando não é possibilitada, não existe essa política pública, ela é deficitária. Existe o Conselho Tutelar que pode estar requisitando e garantindo esse atendimento para crianças e adolescentes. A ministra Maria do Rosário ressaltou as conquistas dos últimos 22 anos, mas lembrou que o ECA ainda tem muitos desafios pela frente. O Brasil tem um projeto para 10 anos e nesses 10 anos nós queremos erradicar o trabalho infantil, a exploração sexual e assegurar que não tenhamos crianças vivendo nos abrigos, motivado pela condição de pobreza e que as crianças que vão para os abrigos tenham a chance da adoção. Para os jovens que participam da conferência, fica uma certeza, para cobrar os próprios direitos é preciso conhecê-los. O jovem tem que participar, é fundamental isso, ele ir lá e fazer a parte dele, valer mesmo, fazer o necessário que com certeza vai dar certo. Para que a criança e o adolescente tenham o direito à voz, que seja reconhecido não somente nos seus municípios, estado, mas também no Brasil inteiro. Esporte e lazer, alguns dos direitos garantidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Veja na reportagem de Daniela Almeida como essas atividades podem garantir inclusão social e afastar o jovem da criminalidade. Passos de bola, piruetas com as amigas, saltos em uma grande cama elástica. E pensam que o fôlego da meninada acabou? Que nada, estes pequenos têm energia de sobra para ainda se equilibrar e apostar corridas. De 8 horas da manhã às 6 da tarde, as atividades físicas são intensas no Centro Olímpico da Cidade Estrutural, a 15 quilômetros de Brasília. Aqui, os alunos praticam exercícios e se socializam. Para eles, tudo parece uma grande brincadeira. Ah, nós fazemos exercícios, brinca de queimada, faz vôlei, um monte de coisas. Eu ficava em casa assistindo televisão e agora duas vezes na semana eu estou vindo na Vila Olímpica, está mudando bastante. Vocês podem vir para cá que aqui é muito legal e vocês têm muito mais do que aprender do que ficar aí assistindo televisão. Alguns deles se empenham para valer e treinam para ser campeões, como Daniel de Jesus, de 16 anos, que já compete na ginástica acrobática. E a paixão foi imediata. Hoje, Daniel não relaxa nos treinos, nem durante as férias escolares. A minha meta é chegar até a seleção brasileira daqui a alguns anos e, assim, crendo mesmo, realmente, com bastante esforço, com bastante treino, que eu vou conseguir. Mas o esporte vai muito além das disputas dentro de ginásios e campos de futebol. Muda vidas. Além de desenvolver o físico e beneficiar a saúde, a prática esportiva pode servir para incluir e transmitir valores. O esporte chama a criança, o jovem, adulto, idoso também, qualidade de vida, saúde, física e mental. E aproveitamos para transversalizar temas. Trabalhamos valores olímpicos, consumo consciente, o combate às drogas, trabalhar as diferenças, o convívio. Ao todo, nove centros olímpicos como este funcionam em áreas carentes do Distrito Federal. São cerca de 20 mil crianças e adolescentes que fazem atividades esportivas. A ideia não é formar apenas atletas, e sim cidadãos com direitos respeitados. Crianças e adolescentes têm direito ao esporte e ao lazer. A garantia está no Estatuto da Criança e do Adolescente, que acaba de completar 22 anos. E o ECA, é claro, o Estado deve destinar recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer para este público. O Segundo Tempo é um programa muito audacioso. A nossa obrigação é atender a todas as crianças das redes públicas e privadas. Estamos falando em torno de 60 milhões de crianças. Só na rede pública são cerca de 45 milhões. Hoje, nós estamos atendendo cerca de 2 milhões de crianças. O esporte, não apenas na sua perspectiva olímpica, mas como lazer, como convivência, como desenvolvimento físico e mental, ele é uma perspectiva de que a criança esteja mais cuidada, desenvolvendo-se integralmente. Por isso, o esporte é um dos eixos de direitos que as crianças têm no Brasil e que devem ser cada vez mais incentivados. O festival internacional mostra de forma leve e criativa os estilos de vida saudáveis relacionados ao HIV. E as inscrições para artistas interessados já estão abertas. Uma festa na esplanada dos ministérios em Brasília marca a edição deste ano do festival. E quem está lá é a repórter Priscila Machado, que ao vivo traz as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Todos os trabalhos falam de prevenção, tratamento da AIDS e também direitos humanos. A produção é uma parceria entre Ministérios da Cultura, da Saúde e Unesco. Tudo isso com muito humor. Quem explica pra gente é o diretor adjunto de DST AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Eduardo Barbosa. Exatamente como é que a gente pode unir o humor a um tema tão sério como a AIDS? O humor, a arte é uma estratégia, uma excelente oportunidade para que a gente possa falar de coisas que acabam sendo necessárias para toda a população de uma forma mais leve. No contexto da epidemia, do enfrentamento da epidemia de AIDS no nosso país, trabalhar de uma forma a aterrorizar as pessoas, ela acaba até afastando a pessoa da prevenção. Através do humor, através da arte, é possível que a gente faça uma aproximação especialmente com a população que mais precisa dessa orientação. Hoje aqui nós estamos relançando um festival que já surgiu em 2004 e agora ele é relançado para mais uma vez poder circular pelo nosso país e internacionalmente também. Aqui atrás a gente pode ver algumas telas que participaram em 2004. Quem pode participar neste ano do festival e qual é a premiação? É aberto para toda a comunidade de artistas, humoristas que escrevem cartoons, que fazem grafites, que tem intervenções urbanas. No primeiro festival foram só mostras de cartões postais e que acabaram virando uma exposição. Nesta edição, então, tem outras intervenções possíveis. Basta entrar na nossa página www.aids.gov.br, tem o edital e toda a recomendação. Vão ser premiados os primeiros, segundo e terceiro lugar com prêmios em dinheiro, mas mais que isso, a importância social desse trabalho da divulgação. Essas peças vão circular depois em mídia impressa e também nas redes sociais e em exposições que vão percorrer todo o Brasil. Muito obrigada pelas informações. Renata, a festa aqui no Museu da República em Brasília continua com várias apresentações musicais. As inscrições para os interessados em participar do concurso vão até o dia 5 de agosto. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila. 15 mil escolas rurais do semiárido nordestino vão ganhar cisternas e banheiros. A parceria do governo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, foi fechada hoje em Fortaleza, durante reunião da Sudene. Mais de 8 milhões e 300 mil pessoas foram afetadas pela seca prolongada no semiárido este ano. 1.187 municípios decretaram situação de emergência. É o que revela o balanço divulgado nesta sexta-feira pelo Ministério da Integração Nacional. Durante a reunião da Sudene, o ministro Fernando Bezerra divulgou o resultado das ações de socorro até agora. Dos 200 milhões de reais previstos para o Bolsa Estiagem, por exemplo, já foram pagos 60 milhões. E dos 500 milhões de reais voltados para garantir a safra, 158 milhões de reais foram pagos até agora. Os estados também contrataram até julho quase 23 mil operações de crédito para investimento e custeio agrícola e pecuário. E o Ministério da Integração pagou 450 milhões de reais para ações do programa Água para Todos, que já beneficiou com a instalação de cisternas cerca de 400 mil famílias do semiárido. O Conselho Deliberativo da Sudene também aprovou medida para facilitar a renegociação de dívidas de produtores e empreendedores pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, operado pelo Banco do Nordeste. Essa foi a preocupação de todos os governadores, no sentido de encontrar a regularização, sobretudo dos pequenos produtores rurais, para que eles possam demandar e ter acesso ao crédito emergencial que está sendo ofertado. A gente vai sentir isso e os efeitos dessa medida nos próximos 90 dias. Eu espero que com essa nova norma o Banco do Nordeste possa efetivamente fazer novas pactuações com os devedores, habilitar muitas empresas a voltar a operar com o banco, que essas empresas possam investir, gerar empregos e animar o segundo semestre de 2012. O governo federal também firmou com o Unicef uma parceria para a instalação de banheiros e cisternas em 15 mil escolas da zona rural do Semiárido, que ainda não contam com o abastecimento de água. A ação vai fazer parte do programa Água para Todos. É um passo mais. O governo do Brasil está fazendo cada semana, cada mês, mais passos para eliminar a pobreza, eliminar a miséria. E o mais importante para nós é para assegurar igualdade de direitos para toda criança. Para reduzir as desigualdades do Brasil, que é o grande desafio para o Brasil, reduzir as desigualdades, dar as mesmas oportunidades para uma criança num município pobre no Nordeste que uma criança numa grande cidade, num bairro com muito dinheiro. No Ministério da Integração Nacional, devem ser anunciados novos investimentos em ações do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento para Períodos de Estiagem e Infraestrutura Hídrica no Semiárido. E hoje, em Maragogipe, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou a nova plataforma de petróleo AP59, um avanço na indústria naval brasileira. A presidenta Dilma Rousseff conheceu a área onde vai ser construído o estaleiro Enseada do Paraguaçu, em São Roque do Paraguaçu, distrito de Maragogipe, a 133 quilômetros de Salvador, na Bahia. A planta do futuro empreendimento foi depositada numa urna, que simbolizou o lançamento da pedra fundamental do estaleiro. Mácio Estaleiro, Enseada do Paraguaçu, é um projeto para daqui a dois anos, a AP59 já é realidade. Inaugurada nesta sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff, a AP59 tem 11 mil toneladas e recebeu um investimento da Petrobras de 360 milhões de dólares. A Petrobras utilizou 2.100 trabalhadores para a construção da AP59, que vai perfurar poços de petróleo em águas rasas de até 106 metros de profundidade. A Petrobras tem um orçamento aprovado recentemente pelo Conselho de Administração de 236,5 bilhões de dólares para o período 2012-2016. É incrível o que está acontecendo no Brasil. São 136,5 bilhões de dólares para cinco anos. São um exemplo do que nós podemos fazer, do que nós estamos fazendo no Brasil. Este vídeo apresentou detalhes da construção da AP59 nos últimos quatro anos. A plataforma representa o marco para a indústria naval brasileira. Depois de quase 30 anos, o país volta a produzir uma plataforma auto-elevatória de perfuração de poços de petróleo, que é construída sobre um casco de navio. O destino da AP59 também já está definido. Vai operar no campo de Peruá, na costa do Espírito Santo. A produção de plataformas no Brasil foi defendida pela presidenta Dilma Rousseff. Eu sou da época que no Brasil se dizia que a gente não era capaz de fazer plataforma. Somos capazes, sim, de construir plataforma. Somos capazes... Primeiro, porque somos capazes de construir tanta coisa. Somos capazes de ter descoberto petróleo nesse país, quando diziam que não existia petróleo aqui nesse país. Somos capazes também de ter achado pré-sal. Somos capazes de ter construído um país dessas dimensões. A presidenta Dilma Rousseff também falou sobre a crise financeira internacional. Diz que o Brasil não segue o mesmo caminho de outros países atingidos pela turbulência econômica. O Brasil está em outro caminho. O nosso caminho não é esse, não é igual ao deles. O nosso caminho é manter o nosso desenvolvimento e buscar, cada vez mais, garantir que os bônus, as vantagens e os lucros desse desenvolvimento sejam distribuídos pelo povo brasileiro. Representantes do governo e dos professores da Rede Federal de Ensino Superior, que estão em greve desde maio, se reuniram hoje aqui em Brasília para negociar o fim da paralisação. Na reunião, o governo apresentou uma proposta de reajuste salarial e um novo plano de carreira. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Bem, de acordo com o governo, essa proposta valoriza a titulação, a dedicação exclusiva e a certificação de conhecimentos. A proposta também prevê que todos os professores federais vão ter reajustes ao longo dos próximos três anos, além daqueles 4% que foram concedidos em maio, retroativos a março. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, detalhou a proposta. A carreira de doutores hoje tem nove níveis. O nível mais alto, que é o fim da carreira, o topo da carreira, tinha no início do ano uma remuneração de 11.700. Está indo, com a proposta que nós estamos fazendo, para 17 mil reais. Portanto, além da referência tradicional que a categoria sempre colocou ao governo federal, que era ciência e tecnologia. Isso significa um aumento de 45% para esse nível da carreira. O nível inicial da carreira, dessas nove que existem hoje, que hoje recebe 7.300, irá até, em três anos, a 10 mil reais, o que significa 36% de reajuste. Além disso, nós estamos criando na carreira de doutor mais quatro níveis, que, então, quem iniciar agora na universidade começará por esses níveis abaixo, que hoje é 7.300 e vai para 8.400. Os mestres terão um reajuste entre 25% e 27%. Do ponto de vista do governo, essa proposta vai além do que vinha sendo colocado na mesa de negociação e representa o compromisso da nossa presidenta com a educação brasileira e com o papel das universidades e das escolas técnicas para o desenvolvimento do país. Bem, Renata e representantes dos professores que participaram de uma reunião com técnicos do Ministério do Planejamento para discutir esta proposta, disseram que vão levar a proposta do governo para ser discutida e avaliada pela categoria. O secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Amaro Lins, disse que o governo está confiante de que os professores vão acatar a proposta do governo e vão encerrar a greve que começou há cerca de dois meses, Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. Documentos como carteira de trabalho, de identidade e CPF passaram a fazer parte da realidade de trabalhadoras rurais em todo o país. Mais de 30 mil mulheres já foram beneficiadas este ano. A repórter Patrícia Scarpin, ao vivo, tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Só no primeiro semestre deste ano, quase 60 mil documentos foram emitidos pelo Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural e, ao todo, foram realizados 136 mutirões em 118 municípios brasileiros. E quem vai dar mais informações para a gente sobre esse assunto é a Isolda Dantas, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, coordenadora. Fala para a gente que documentos são esses que essas mulheres puderam ter acesso através desses mutirões. As trabalhadoras rurais que forem até os mutirões, elas podem emitir registro de nascimento, carteira de identidade, CPF, pode ter atendimento previdenciário, pode ter a emissão da declaração de aptidão do produtor, que é um documento para ter acesso a outras políticas públicas, pode ter inclusão no Cade Único. Então, são vários documentos civis e jurídicos que as mulheres podem ter acesso nessas atividades. Ou seja, com esses documentos em mãos, elas também adquirem mais direitos. Isso. As mulheres, para serem reconhecidas como sujeitas do Estado, têm que ter documento. E nesses mutirões, elas têm o sentido de contribuir para a inclusão produtiva das mulheres. Ou seja, elas têm documentação civil e têm documentação jurídica que facilitam o acesso à política pública, como crédito, como o programa da questão de alimentos, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, são esses documentos que permitem que elas possam acessar outras políticas, que não que o Ministério do Desenvolvimento Agrário oferta, mas também outras políticas que o Governo Federal tem ofertado às trabalhadoras rurais. E para o segundo semestre, qual é a expectativa para o programa? Então, no segundo semestre, o Programa Nacional de Documentação tem a perspectiva de realizar 800 mutirões dentro do Plano Brasil Sem Miséria. E a nossa meta para 2012 é emitir 175 mil documentos até dezembro deste ano, dentro das metas do Plano Brasil Sem Miséria. Ok, obrigada pelas informações. Renata? Obrigada, Patrícia. Condições dignas de trabalho e um ambiente confortável e higiênico. Uma consulta pública recebe até o dia 23 de julho sugestões para garantir a produtividade e o bem-estar do empregado. A reportagem é de Adriana Franzin. Garantir as condições de conforto e higiene para o funcionário é lei. Além dos equipamentos básicos de segurança de acordo com cada função, todo trabalhador deve ter água potável, instalações sanitárias, local adequado para fazer as refeições, cozinha, vestiário e alojamento, se for o caso. O homem bem aparelhado, ele produz mais e melhor. E tem uma garantia da prevenção do seu estado de saúde. É o caso de Domingos Oliveira, que trabalha na construção civil há 10 anos. Além de todo o equipamento de segurança, ele não dispensa o uso do uniforme. O uniforme, a gente fica, tipo assim, chega uma pessoa, você já conhece que é da empresa, você está com o uniforme. O uso do uniforme ou da vestimenta adequada é uma das novidades que estão sendo propostas pelo governo na norma que trata das condições sanitárias e de conforto no trabalho. A gente tem o objetivo de regular o uso desse uniforme e valorizar a dignidade da pessoa humana, tendo o uniforme compatível com a função que o trabalhador exerce. Qualquer pessoa pode participar da consulta pública e enviar as sugestões sobre o uso do uniforme e de outras questões que envolvam as condições de trabalho. As propostas devem ser encaminhadas pela internet até o dia 23 de julho. Mais informações na página eletrônica do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você uma boa noite e um ótimo fim de semana. Você fica com imagens do Museu da República na Esplanada dos Ministérios. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri